Hoje eu vou fazer um robalo com tomate cereja maravilhoso. 300 gramas de tomate cereja numa assadeira, com um dente de alho picadinho, um pouco de azeite, uma colher de sopa de açúcar mascavo, umas folhinhas de sálvia e salvo a gosto. Pôr para assar no forno a 200 graus por uns 20 minutos até ficar bem macio. Arrumar por cima dos tomatinhos assados, 4 postas de robalo bem bonitas, temperar com sal a gosto, cobrir com azeite a gosto, meio copo de vinho branco seco e umas folhinhas de sálvia. Colocar para assar no forno a 200 graus por uns 20, 25 minutos. E o nosso robalo com tomate cereja está pronto!